Chefe Estado-Maior Valentil Força Defesa Timor-Leste, Tenente-General Lerian Antimor, informa, recrutamento do membro FIFD Telefone, governo reduz os atos nem, tumba atos tolo, também impacta os pandemias covid-19 no orçamento la suficiente. Recrutamento do membro Fone, governo se realiza e a fula em abril no maio, também coloca o orçamento no nosso equipamento completo. Lerian Antimor, ato assunto, a jornalista já foi em remata o encontro. O presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quarta semana. O governo, a ver, cumpre o plano que já propõe, o recrutamento, o recrutamento, o recrutamento, o recrutamento, e, bele, a rua e a fula em abril no maio. O trezentos efetivos, candidatos, nebe, que ato ingressa para a Força Armada. Recrutamento do membro Valentil Força Defesa Timor-Leste, atos tolo, nebe, se recruta e a fula em abril no maio. O governo aloca o orçamento remontante do dólar americano, no rio, nidaresin, no laos atos tolo, nebe, mais bese aumenta tan em atos tolo, tamba antes, ne, propõen ato recrutar em atos nen. Gasparinha de Souza, aniceto leite, Jemen.